Vou apresentar pra vocês esse card da marca da Ana Gonçalves. Ele é uma peça super tradicional, não cai da moda nunca, não amassa, não precisa passar. Ele é uma daquelas peças que a gente precisa ter no guarda-roupa, porque aquele friozinho a gente pega e joga a peça e a gente tá super bem vestido e moderno. Não cai de moda nunca, então ele tem um toque super macio, confortável. Pode ser usado direto sobre a pele, que nem eu tô usando agora, com colar ou um look mais dia a dia. Mais descontraído, que ele também vai ficar legal. Você pode sobrepor camisa, blusa, regata, é aquela peça que sobrepõe praticamente tudo. A modelagem dele fica bem retinha, tradicional, uma modelagem gostosa, confortável, um produto de excelente qualidade, não dá pra ficar sem.